Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso, que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de adultos, a qual tem como tema a conversão de Saulo de Tarso. Nas lições passadas, nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, o mundo cultural, todo mundo que ele estava inserido naquela ocasião. Na lição anterior, nós estudamos também a respeito de quem era este homem Saulo, um fariseu que perseguia de maneira tão rigorosa os cristãos. Entendemos que ele prendeu e até matou alguns cristãos para que a igreja do Senhor pudesse ser barrada ainda no primeiro século. E nesta ocasião, nós estudaremos sobre a conversão de Saulo de Tarso, o que aconteceu para que ele pudesse, então, mudar de atitude, deixar de ser perseguidor para ser, então, agora perseguido. É isso que nós estudaremos um pouco mais nesta lição. O textuário desta lição está em Atos capítulo 3, capítulo 9, melhor dizendo, versículos 3 e 4, que vai dizer, Este momento é o momento em que o Senhor Jesus aparece para Saulo e conversa com ele com relação a este desejo de vingança que ele estava buscando, os irmãos em Cristo, em Damasco. Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dando a entender que o apóstolo Paulo, ainda Saulo, estava não perseguindo os cristãos, mas estava perseguindo o próprio Jesus Cristo encarnado, estava perseguindo o próprio Jesus Cristo ressurreto. E após este encontro real, ele conhecendo a história de Cristo, sabendo que Cristo tinha morrido na cruz do Calvário, tinha sido sepultado, e que os demais apóstolos e discípulos anunciavam a sua ressurreição, ele, então, não acredita. E este encontro é uma prova, é uma prova e um testemunho vivo, que ele conversa com Jesus Cristo e ele cai em terra, entregando a sua vida em Jesus Cristo. O que eu quero aqui fazer com os irmãos, lembrar os irmãos, colocar, melhor dizendo, apenas alguma observação de que, às vezes, nós ouvimos pessoas pregando e falando, dizendo que Saulo caiu do cavalo. E nós vemos, neste texto bíblico, o momento em que o próprio Senhor Jesus se manifesta ao apóstolo Paulo, falando com ele, a palavra de Deus vai nos dizer que ele caindo em terra. Nós não sabemos como é que ele estava viajando naquele momento. Nós não sabemos se era a pé ou se era de cavalo. Porém, a palavra de Deus, nesta ocasião, se cala. Há algumas especulações, mas nós queremos aqui ser fiel naquilo que a Escritura de Deus, a Escritura Sagrada está nos dizendo. E ela está nos dizendo que ele caiu em terra. Ele se ajoelhou, caiu em terra neste momento para poder falar com Jesus Cristo. E Jesus, quando fala com ele, diz assim, Saulo, porque ele me persegue e continua, duro é para te recalcitrar, lutar contra os arguilhões. Mostrando para quê? Mostrando que Saulo iria sofrer muito se ele continuasse nessa intenção de lutar e de perseguir a Igreja do Senhor Jesus. A verdade prática vai dizer o seguinte, a verdade prática vai dizer o seguinte, A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus Cristo e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do ser humano. Conversão significa convergir, vem da palavra convergir. E a palavra convergir é você está indo em uma direção, de repente acontece algo que você volta na mesma direção, naquela mesma direção, você tem uma mudança de atitude na sua estrada, você está indo e de repente você acaba voltando, convergendo para aquele caminho, naquele caminho que você estava percorrendo. Mas nesse sentido, esse sentido de conversão, a qual o nosso texto, o nosso texto, nossa verdadeira de prática nos diz, o sentido de conversão é que ele estava indo para poder perseguir os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo e quando ele chega lá, ele não mais persegue, ele vai falar que este homem, que Jesus Cristo, ele é realmente o Cristo encarnado, ele é realmente o Filho de Deus e ele começa a pregar, a anunciar a Jesus Cristo. Ele se converte por quê? Porque ele vai para perseguir e tentar dizer que aquelas pessoas eram mentirosas e de repente ele começa a anunciar a verdade e dizer que aqueles homens estavam falando a verdade e que ele era testemunha que Jesus Cristo tinha se reencarnado. E por que? Por que que ele faz isto? porque a verdadeira convenção em Cristo, é o que diz a nossa verdade de prática aqui, ela nos leva, melhor dizendo, a um verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma verdadeira transformação de pensamento. Aqui ela é boa e agradável aos olhos do Senhor. Quando o ser humano se arrepende de todo o coração, tem um encontro real com Jesus Cristo, ele se transforma de todo o coração e ele quer cada dia buscar mais o Senhor e conhecer mais a sua palavra. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele teve uma verdadeira transformação, agora fazendo a vontade de Jesus Cristo. Nós vamos explanar mais um pouco e ver mais um pouco sobre isso nos nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Tá bom, meus queridos irmãos? A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, o versículo 1 até o versículo 9. Eu não vou ler aqui para os irmãos a leitura bíblica em classe, para nós ganharmos um pouco mais de tempo, mas se for necessário, a gente volta aqui em alguns versículos da nossa leitura bíblica em classe para poder esclarecer algumas questões. Os objetivos específicos dessa lição são três. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Dois, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E, por fim, alencar três faculdades interiores que são transformadas a partir do momento da conversão. São três faculdades. Nós vamos ver aqui no terceiro ponto da nossa lição. A introdução vai dizer o seguinte. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo se tornou um dos maiores, um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para os irmãos terem uma ideia, Saulo de Tarso, o seu encontro foi tão real com Jesus Cristo que só no Novo Testamento ele escreve treze cartas. Há uma discussão entre os estudiosos, entre os teólogos, que a carta, a epístola aos hebreus é de autoria do apóstolo Paulo. Porém, não há nada comprovado. Se isso for verdade, só no Novo Testamento, colocando aí quatorze epístolas, cartas pastorais, que o apóstolo Paulo escreveu, vai dar mais da metade só das cartas dele, só no Novo Testamento. Por isso que a introdução da nossa lição vai dizer que ele foi um homem que fez importantes acontecimentos na história do cristianismo, porque ele se tornou um dos mais célebres defensores da doutrina, mais célebres defensores, deixa eu só colocar direita aqui para os irmãos ver a igreja, mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Por quê? Porque até hoje, meus queridos irmãos, até hoje, as cartas pastorais, elas são cartas que nos ensinam, que exortam a igreja de Cristo, que instruem a igreja do Senhor, que dão um direcionamento. Todas as treze cartas que nós temos certeza que é de autoria do apóstolo Paulo, que é também chamado Saulo, estas cartas trazem importantes ensinamentos doutrinários para os nossos dias. Ainda hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo segue os ensinamentos destas cartas. Por isso que a introdução da nossa lição vai tratar de dizer que o apóstolo Saulo se tornou um dos mais célebres defensores desta doutrina, porque ele defendeu as doutrinas dos hériges da sua época, das pessoas que queriam levar doutrinas estranhas e de tudo que estava naquele contexto, naquela situação. Continuando aqui a nossa lição, nós vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto, que vai dizer o seguinte, a convenção de Saulo, um ato da graça de Deus. A convenção de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9 e 13, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu caiu em terra e ficou cego. Seus argumentos racionais, Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado. A luz que ofuscou os olhos trouxe a voz do próprio Senhor que confrontou de forma impactante, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus Cristo se apresenta a este homem e fala para ele, por que você está perseguindo a igreja de Jesus? Dizendo, Saulo, Saulo, chamando a atenção. e muitas das vezes Jesus usou essa expressão dizendo, em verdade, em verdade te digo, para chamar a atenção daqueles ouvintes, para chamar a atenção daquele povo. E com Saulo não foi diferente, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nesta ocasião, o próprio Saulo pergunta para Jesus, quem é tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. o próprio Jesus se manifestou e se apresentou para Saulo. E a partir deste momento, com a ofuscação da luz, do resplendor de luz que apareceu, ele ficou cego e durante três dias ele não comeu e nem bebeu e nem viu o que estava acontecendo. Prova sobrenatural do que aquela visão era uma visão real. Continuando aqui nossa lição, vai dizer o seguinte, com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Saulo, ele era um fariseu zeloso, dedicado na Torá, dedicado nos cinco primeiros livros da lei, conhecedor de toda a instrução, estudioso que aprendeu aos pés do mestre Rabino Gamaliel, homem de grande influência na sua sociedade, mas ele nunca tinha passado por uma experiência tão real que ele passou, que ele passou, a qual ele testemunhou com essa experiência sobrenatural de Jesus Cristo. por causa desta experiência, tudo se transforma na sua vida. Ele passa, então, ser um homem, passa, então, deixa, melhor dizendo, de ser um homem arrogante, conforme fala aqui o nosso escritor na nossa lição, de ser um homem arrogante e começa agora a se voltar a fazer aquilo que Jesus quer que ele faça, a ser um homem humilde e se voltar para aquilo que o Senhor Jesus quer que ele faça, que era o quê? Que era ser um vaso escolhido e este vaso ser utilizado pelo próprio Deus para pregar as boas novas aos reis, aos gentios e à nação de Israel. Mas, o mais importante é que ele se dedicou a anunciar este Jesus Cristo ressurré para eu e para você, meu querido aluno e professor que hoje nos assiste, nos assiste, o evangelho do Senhor Jesus Cristo se expandiu de maneira tão rápida para aqueles que não eram gentios, para aqueles que não eram judeus, que somos nós, que somos nós que não temos o nosso sangue judeu, todos nós que somos estrangeiros, se chegou até nós, grande influência, ou posso até dizer, grande parte desta influência, ou melhor, quase 100% dessa influência foi feita, foi dita pelo apóstolo Paulo, nós só conhecemos o evangelho de Jesus Cristo hoje graças a este homem tão notável que o próprio Senhor Jesus escolheu para pregar as boas novas de salvação a todo aquele que crê. Sobre o tópico 2 vai dizer, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de salvo, o impacto foi, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou salvo de surpresa, sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, impuído de uma coragem irracional e bem relacionada com a casta sacerdotal, com a casta saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para prosseguir, para perseguir, melhor dizendo, os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a natureza do coração de saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. É por isso que o Senhor Jesus se apresentou e se manifestou a ele, sabendo que ele era um homem ferrenho, duro, coração endurecido e que ele se dedicava ao máximo fazendo que as pessoas seguissem a lei, seguissem a Torá, Deus conhecendo esta personalidade de saulo, escolheu ele, sabendo que a sua personalidade é uma personalidade forte e ele é um homem culto, conhecedor da lei, era um homem que conhecia a cultura, era um homem também estudado na área da filosofia, era um homem que tinha vasto conhecimento e Deus utiliza-se destes conhecimentos para poder fazer com que ele, através desses conhecimentos, possam pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Terceiro subtópico vai dizer o seguinte, a graça salvadora se manifestou a salvo. Na carta aos Efésios 2,8 ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aqui a carta aos Efésios ele diz, pela graça sois salvos. A graça os irmãos sabem muito bem que é favor imerecido. nós não era merecedores da sua graça, da graça de Deus, mas por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã e que é derramada sobre o seu povo, a graça de Deus é derramada sobre os filhos de Deus que agora pela fé em Jesus Cristo alcançam esta graça. E por esta graça agora nós somos salvos por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Senhor assim quis fazer para alcançar todos aqueles que creem. Continuando aqui a nossa lição vai dizer, na epístola a título diz também porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2 versículo 11. Esse manifestado através de que, meus irmãos? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. quando Cristo está crucificado e ele diz está consumado naquele momento as hortes infernais do mal. Naquele momento a maldade a legalidade do mal que estava neste mundo cai por terra. Por quê? Porque o justo agora morre pelos injustos. O homem sem pecado agora morre pelos pecadores. o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sendo morto. Profecia esta falada pelo próprio Senhor Jesus lá no Gênesis quando ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo nasceu de mulher e através da cruz do Calvário ele estava pisando na cabeça da serpente que é Satanás e está derrubando por terra agora as cadeias as prisões dos pecadores e agora através de Jesus Cristo que é derramado na cruz do Calvário o sangue de Cristo do poder do Senhor Jesus agora nós alcançamos a graça do nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo começa agora a nos ensinar um caminho da verdade. Em João 8 32 vai dizer o seguinte João 8 32 vai dizer o seguinte deixa eu só ver aqui se eu não deixei alguma coisa passar importante irmãos e conhecereis a verdade João 8 32 diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então é a verdade que liberta aqui nós temos aqui meus irmãos um gráfico um gráfico não uma planilha e eu vou aqui colocar em destaque para os irmãos as faculdades que transformaram a vida do homem do apóstolo Paulo por que eu vou colocar em destaque aqui? Porque essas faculdades intelectual emocional e faculdade da vontade são três aspectos que foram importantes para que o apóstolo Paulo tivesse uma mudança de atitude e não somente ele todos nós somos influenciados por essa faculdade que são faculdade intelectual faculdade emocional e faculdade da vontade que são faculdades colocadas na nossa alma para que nós possamos entender entender através da nossa mente ser transformada ter o nosso emocional mudado e a nossa vontade estimulada para que as coisas aconteçam aconteçam no momento da nossa conversão ponto número dois vai dizer o seguinte Saulo e a doutrina bíblica da conversão a conversão começa no arrependimento a palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoel que significa pensar de maneira diferente sentir remorso uma disposição interior para mudar no novo testamento arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados acompanhados de um desejo de corrigir o rumo lembrando aos irmãos que aquele que faz o que nos convence da justiça do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único insuficiente salvador o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso ser e ele começa a ter mais força de nos conduzir ele começa então a nos moldar o nosso caráter começa então a nos transformar de dentro para fora para que? para que ele possa então nos convencer da justiça do pecado e do juízo da justiça porque Deus é justo e ele quer que nós praticamos a justiça do pecado porque o pecado escraviza e o pecado faz com que os homens sejam condenados e do juízo porque no final de todas as coisas o justo juiz irá julgar todas as nações e quando o Espírito Santo faz isso conosco nós temos um arrependimento sincero e esse arrependimento sincero causa no nosso coração uma transformação de vida uma transformação de vida o pastor Agnaldo Bet eu gosto de assistir ele fala que o remorso eu estou falando de remorso porque aqui o nosso escritor colocou o remorso é a pessoa quando tem tristeza pelas consequências ele aceita tristeza e sente remorso não porque por causa do pecado mas por causa da consequência do pecado o remorso não é bem não é bom para nós nós sentirmos mas o arrependimento uma tristeza profunda que vem do Espírito Santo para nos alertar este sim causa mudanças de vida e não é por causa das consequências do pecado que vai causar nossa mudança de vida mas por causa daquilo que nós sentimos no momento da nossa prática mudança totalmente de vida mudança de atitude ponto número 2 deste segundo ponto vai dizer a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal foi o que aconteceu com Saulo pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver o Cristo ressuscitado abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador essa experiência sobrenatural é impactante e fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer como eu falei para os irmãos ele perguntou o que queres que eu faça de uma forma egoísta individualista Saulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo ele reconhece neste momento que Cristo ele é soberano e a sua soberania está em acordo com a vontade humana ele quando ele pergunta o que queres que eu te faça ele já está imediatamente entregando a sua vida ao Senhor neste momento reconhecendo a soberania do Senhor Jesus Cristo por que eu digo isso irmãos nós estudamos na lição passada que quando Jesus Cristo nasceu Paulo tinha em volta por volta de 30 a 35 anos ou seja ele era contemporâneo de Jesus Cristo ele viveu praticamente na mesma época em que Jesus Cristo viveu porém em regiões diferentes mas ele ouviu falar de Jesus Cristo ele ouviu dos milagres falar dos milagres que Jesus Cristo tinha feito porém o seu coração estava endurecido e ele estava totalmente sendo levado pelo seu egoísmo pela sua dureza do seu coração ele ficou sabendo que os discípulos estavam anunciando a ressurreição de Jesus ele não acreditou mas quando Jesus Cristo aparece para ele ele aceita imediatamente a sua soberania e ele entrega a sua vida a este homem filho de Deus que veio para nos salvar a vida do apóstolo Paulo é uma vida de exemplo que nós devemos levar por toda a nossa vida vida que ele não entendia as vontagens do Senhor mas através de uma experiência pessoal com o Senhor conhecendo a palavra de Deus conhecendo os apóstolos e aquilo que era anunciado ele aprendeu e cresceu ainda mais na graça no conhecimento terceiro subtópico a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação o choque da experiência sobrenatural do resplendor da luz sobre os olhos seus olhos transformou a mente de Paulo levando-o a conhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava agora o fazia apóstolo conforme ele mesmo diz em primeiros corintios capítulo 15 verso 8 e 10 como vimos a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento do que o homem precisa dar meia volta para Deus como eu falei para os irmãos sem este reconhecimento que o homem precisa dar meia volta para Deus que o homem precisa de Deus em todos os momentos que o homem precisa do Senhor em todos os momentos que o homem precisa ser conduzido por Deus em todos os momentos é a verdadeira conversão o livro de provérbio vai dizer não me recordo do texto agora mas vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria quem teme quem não teme ao Senhor ainda nem começou a ser sábio por quê? porque nós fomos criados por Deus nós fomos criados para adorar a Deus nós fomos criados para sermos instrumentos de Deus e às vezes pela nossa natureza humana nós nos afastamos do Senhor e isso traz sérias consequências consequências do pecado e da nossa natureza fazendo com que o homem o mal possa chegar à terra e o mal possa sobreviver sobre as nossas vidas mas graças a Deus graças ao Senhor Jesus Cristo que ele lembrou que ele teve misericórdia do seu povo e até hoje até hoje nós somos alcançados pelas suas misericórdias que não tem fim terceiro ponto as três faculdades inferiores transformadas na convenção aqui nós vamos entrar aqui naquele gráfico naquele 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 naquela nem gráfico naquele texto que nós colocamos aqui para os irmãos que é as três faculdades a planilha melhor dizendo três faculdades que transformou a vida do apóstolo Paulo e transforma a vida do homem faculdade intelectual faculdade emocional e faculdade da vontade essas três faculdades vai ser os três pontos subtópicos deste terceiro ponto deste terceiro ponto o primeiro é faculdade intelectual nesse campo da alma o homem muda o seu modo de pensar e conhecer a sua condição de pecador ele começa a pensar eu sou pecador ele começa a ter a colocar no seu coração aquilo que está escrito em Romanos 12 12 que não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente segundo algumas versões bíblicas faculdade intelectual começa a ser transformado que é um dos campos da nossa alma que nos transforma e que faz ter um conhecimento do pecado em Romanos 3 20 diz por isso nenhuma carne será justificada diante dele dele quem? Deus pelas obras da lei porque pela lei vem o conhecimento do pecado a lei é como um espelho ela nos mostra as nossas falhas ela nos mostra os nossos defeitos e ela nos faz entender que o pecado existe e que nós precisamos de um salvador por isto meus queridos irmãos que veio nosso Senhor Jesus Cristo nosso salvador para nos ensinar todas as coisas dois faculdade das emoções trabalhamos com a faculdade intelectual agora vem a faculdade das emoções os nossos desejos né nesse campo da alma o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo em que segundo as coríntios 7.10 está escrito porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera a morte porque que a tristeza do mundo opera a morte e a tristeza vindo da parte de Deus gera arrependimento é como vale para os irmãos o Espírito Santo está atuando em nosso coração para que nós possamos nos voltar a Deus através deste arrependimento o arrependimento sincero nos faz reconhecer as nossas falhas e se voltar a Deus o arrependimento que não vem de Deus faz com que nós caminhemos caminhemos para a morte caminhemos para a nossa destruição não nos dá a certeza não nos dá a direção certa que nós precisamos de um salvador o arrependimento que vem do mundo a tristeza que vem do mundo melhor dizendo ela nos causa remorso e opera a morte no nosso coração faz com que nós não queremos mais viver não queremos mais sobreviver neste mundo e aqui nós podemos até levar como exemplo alguns textos alguns textos alguns exemplos de pessoas que infelizmente tiram a sua vida em momento de depressão em momento de plena angústia por quê? porque elas têm tristeza no seu coração mas essa tristeza não leva essas pessoas a terem uma mudança de vida e às vezes impulsionada pela dor que essa pessoa está sentindo ela tira sua própria morte quero lembrar os irmãos que a depressão não é não é uma pessoa estar sob o efeito de um demônio mas é uma doença normal igual a qualquer outra doença aquela pessoa essa pessoa que tira a sua própria vida essa pessoa ela não queria tirar a sua própria vida mas ela queria acabar com a sua dor tirar a sua dor e aí nós precisamos ter prestar atenção a essas pessoas ter uma atenção especial cuidar com todo carinho ouvir para que essas pessoas não venham a se prejudicar e perder a sua salvação por causa desta enfermidade que afeta toda a humanidade subtópico 3 faculdade da vontade se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado resta-lhe agora exercer a sua vontade o pecador agora pode pensar e desejar e fazer conforme a sua vontade não é meus irmãos e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus conforme Filipenses 4 8 9 ou seja o ser humano pensa sente no seu coração e a vontade que ele tem vai fazer ele cumprir concretizar aquilo que ele está tendo vontade por que? porque nós temos livre arbítrio e o nosso livre arbítrio ele é uma bênção de Deus uma dádiva do Senhor para conosco para que? para que a gente possa ter o poder de decisão o poder de buscar ao Senhor com as nossas próprias vontades porque eu já falei em outras lições anteriores o Senhor não fez robôs o Senhor não fez robôs programados para servi-lo ele fez homens pessoas individuais para que possam chegar a ele buscar a ele com toda a vontade do mundo toda a vontade do seu coração há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre arbítrio por causa do pecado os calvinistas eles defendem que o homem perdeu o livre arbítrio ainda no Jardim do Éden após a queda eles confessam isso é tão importante nós tratarmos aqui conversar com os irmãos que talvez alguns dos irmãos não saibam eles confessam que existia o livre arbítrio porém era antes da queda antes de Adão e Eva desobedecidos a Deus após a desobediência o homem perdeu o poder de decisão perdeu o poder de escolha porém nós refutamos este pensamento porque ainda hoje se Adão e Eva tiveram tiveram disposição de desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden porque eles tinham livre arbítrio e ainda hoje também nós temos livre arbítrio porque pessoas estão sendo salvas pela pregação do Evangelho em Hebreus 11 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? ouvir a palavra do Senhor e a palavra de Deus ainda está transformando vidas portanto uma pessoa que se converte ao Deus ele tem o livre arbítrio de continuar seguindo a ele ou não continuar seguindo a ele nós entendemos desta forma a conclusão da nossa lição é dizer a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar com Cristo ele não podia mais lutar com o Senhor o seu poder é grandioso a sua manifestação é grandiosa ele Jesus ativou a fé do apóstolo naquele momento e fez com que ele entendesse que ele era um vaso escolhido e que ele se tornaria um apóstolo direcionado pelo próprio Senhor e pelo próprio Cristo para poder pregar o Evangelho às nações tá bom meus queridos irmãos se você gostou desta videoaula deixe seus comentários se você ficou até aqui deixe seus comentários irmão Márcio eu fiquei até aqui para nos incentivar a colocar mais lições bíblicas especificamente desta maneira para os irmãos entenderem explicações simples mas que causam grande mudança e aprendizado na vida dos professores e também dos alunos tá bom fiquem todos na paz e até a próxima se Cristo o nosso Senhor nos permitir e até a próxima